Uma boa tarde a todos, havendo quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero cumprimentar nossos nobres colegas, deputada Paulinha, que presente, cumprimentar o comando-geral da PM, que se encontra aqui, Cornelio Ney, cumprimentar, estão fazendo de forma virtual, Fabiano da Luz, Ada de Luca, Bruno Souza, deputada Ana. Inicialmente, aqui, eu faço a discussão e votação da ata da reunião anterior. Tem alguém para fazer algum comentário, questionamento? Então, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão. Então, aprovada a ata da reunião anterior. A ordem do dia, então, a discussão e votação dos pareceres. Eu vou fazer, primeiramente, deputado Paulinha, se me permite, a relatoria que eu tenho aqui, de um requerimento 001 de 2021, da autoria do deputado Sargento Lima. Ele requer a constituição de comissão mista, formada por membros da Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Segurança Pública e de Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com prazo máximo de funcionamento de 60 dias, com o objetivo de propor ao Poder Executivo Estadual o plano de cargos e salários, carreiras e vencimento da carreira de praças militar do Estado de Santa Catarina, do Corpo Primeiro Militar de Santa Catarina, que é da autoria do deputado, então, Sargento Lima. O relatório. No uso das atribuições que lhe são otorgadas, o eminente deputado, colega Sargento Lima, propôs a esta Casa a criação de uma comissão mista para discutir e propor planos de cargos e salários das praças militares, policiais e bombeiros militares do Estado. A requisição foi acolhida na Comissão de Finanças e Tributação desta Casa, sob argumento de que foram atendidos requisitos de análise quanto aos aspectos financeiros e orçamentários para a sua criação. Em ato contínuo, designou seus representantes. Dando entrada nesta Comissão de Segurança Pública, avoquei a relatoria e passo ao breve relatório e voto. Entende-se que o escopo da criação da comissão mista encontra-se dentro das principais prerrogativas desta Casa Legislativa, discussão de temas importantes para uma parte relevante da sociedade caternense, procurando-se ao termo, contribuir para a melhor solução da matéria. Nos aspectos temáticos ligados à Comissão de Segurança Pública, entendo que a matéria é de relevância social e extremo interesse público, na medida em que a carreira dos servidores da segurança interessa a todos os catarinenses, pois repercute na estrutura e ações da própria segurança pública. Quanto ao voto, de acordo com a dicção do artigo 144.3 do Regimento Interno, entendo também preenchidos os requisitos de tramitação, cumprindo a esta comissão analisar o interesse público, afeto às matérias elencadas no artigo 74 do mesmo Regimento. Ante o exposto, então, eu voto pela aprovação do requerimento em exame e submeto também aos membros da Comissão de Segurança Pública a indicação do nosso representante para compor esta comissão. Então, em discussão, o parecer de minha autoridade ao requerimento 01.0 de 2021, de autoria do deputado Sargento Lima. Tem alguém que queira discutir? Então, não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Então, os favorais permanecem como estão. Eu vou também, eu me coloco à disposição para compor essa comissão mista para discussão dos planos de cargo e salário que o Sargento Lima aqui fez esse requerimento. E eu boto, então, aos nobres colegas, o meu nome para indicação da Comissão de Segurança Pública. Se alguém mais queira colocar seu nome à disposição também, fiquem à vontade. Mas ninguém se disponibiliza. Então, eu boto em votação. Se concordam, permaneçam como estão. Então, aprovado também o meu nome como indicado da Comissão de Segurança Pública para compor a comissão mista. Eu passo, então, a palavra à deputada Paulinha para a apresentação de matéria de sua relatoria. Então, a palavra para a deputada Paulinha. Obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todas e todos. É uma alegria recebê-los. De modo especial, em nome do coronel Dionnei, eu cumprimento todos os policiais e oficiais que estão presentes nessa reunião da comissão, assim como os demais colegas parlamentares. Eu trago, senhor presidente, para a relatoria um projeto de lei de iniciativa do deputado Mauro de Nadal, nosso presidente, cujo propósito, projeto de lei complementar 003.02.020, cujo propósito é alterar a lei 6.218, de 83, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina. E o objeto do projeto de lei empígrafe, na verdade, ele tem como objeto modificar o Estatuto no sentido de corrigir uma situação que foi criada com a aprovação da Lei Complementar 560, de 2011, que aprovou a modalidade da promoção requerida para os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Contemplando, assim, os oficiais, os PMs e do Corpo de Bombeiros, apenas no penúltimo posto de hierarquia militar das corporações, ou seja, os tenentes coronéis, aqueles, então, que atendiam os requisitos, eles passavam a ser promovidos a coronel no momento final da sua carreira. Pois bem, o objetivo do deputado Mauro de Nadal era justamente trazer a isonomia à carreira dos oficiais e a gente também entendeu, recebendo inúmeros apelos de Oney, que caberia, essa discussão a gente aprofundou hoje de manhã, inclusive eu e o presidente, o coronel Mocelin, como vocês sabem, ele é um dos maiores defensores também aqui da corporação, e nós entendemos que deveríamos, no projeto de lei do Mauro, ainda acrescer uma subemenda, com o objetivo de incluir também o quadro de praças da polícia militar. No nosso ponto de vista, a gente entende que essa é uma forma de a gente trazer a isonomia entre as classes dentro da mesma corporação. Por que se faz necessário a gente discutir essa matéria e a gente vai brigar para que ela seja anuída pelo Poder Executivo? E é importante que a gente deixe claro a situação aqui para todos os policiais militares que nos acompanham. O ideal é que um projeto dessa natureza estivesse vindo pelo Poder Executivo, de iniciativa do Poder Executivo. Eu também posso aqui dizer, e depois o coronel Dionnei está aí e pode falar por si, o quanto o próprio coronel Dionnei defende essa pauta. Mas, enfim, o objetivo do deputado Mauro de trazer essa discussão é justamente porque é uma injustiça que tem ocorrido e em 2019 nós sofremos um golpe com a Lei Federal 13.954 de 2019. Eu quero falar sobre isso para que a sociedade civil que nos ouve hoje entenda que o que se busca hoje para a corporação militar não é um privilégio, é apenas assegurar que um direito já obtido não seja perdido. Isso porque esta lei federal sepultou, de certa forma, uma conquista histórica dos praças que era poder ir para a reserva remunerada com grau acima. O terceiro sargento de hoje o Juruna ia com os proventos do segundo. A partir de 31 de dezembro de 2021 isso não vai ser mais possível se nós não tivermos uma regulamentação estadual clara nesse sentido. Por isso, a importância também da inclusão do quadro especial dos PMs e dos BMs para corrigir esse problema na carreira. O que a gente está tentando aqui, o que a gente está tratando e debatendo é sobre a isonomia entre as classes quanto praças. Algo justo e garantido pela nossa Constituição. A gente quer que todo o profissional da Polícia Militar tenha a chance de ascender no momento da sua aposentadoria a requerida. Veja, o poço de subtenente que a gente tem cerca de 200 vagas no Estado para um universo de quase 10 mil policiais. Como que ele vai ascender se ele não tiver a chance e também o direito de ascender a requerida? Então, nesse sentido que a gente imprimiu uma emenda e o nosso parecer naturalmente é favorável ao projeto de lei apresentado pelo nosso querido deputado Mauro de Nadal. Nós rogamos aqui pela aprovação do projeto de lei complementar nos termos da lei apresentada por ele, mas também inclusa a emenda substitutiva global de autoria do deputado Mauro de Nadal que ele próprio promoveu e também a subemenda aditiva apresentada por mim e pelo coronel Mocelin na data de hoje. Era esse o meu relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulinha. Eu, em discussão, então, o parecer da deputada Paulinha quanto ao relatório do PL03.0 de 2020 da autoria do deputado Mauro de Nadal. Eu? Bruno Souza, deputado Bruno Souza, tem a palavra. Senhor presidente, eu, é a segunda vez no dia que eu me deparo com um projeto que ele é flagrantemente inconstitucional. Ele não é nem pouco inconstitucional, ele não é nem discutivelmente inconstitucional, ele é absolutamente inconstitucional. Não haveria como ser mais inconstitucional porque a letra da lei, eu vou ler pelo senhor, acho que fala o seguinte, no artigo 50 da nossa Constituição estadual, fala o seguinte, são iniciativas privadas, privativas, no grano do Estado, as leis que dispõem sobre a organização, o regime jurídico, a fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militária e do Corpo dos Bombeiros. Ou seja, não tem nem o que discutir, é inconstitucional, é inconstitucional, é só isso. É curioso, como nós ficamos, eu acho curioso duas coisas aqui. Primeiro que a CCJ, às vezes, ela é excessivamente criteriosa, até criando jurisprudências próprias para rejeitar projetos e algumas vezes ela simplesmente ignora inteiramente a nossa Constituição em um artigo tão claro como esse. E esse projeto nem deveria ter cheio aqui porque a CCJ já deveria ter dado conta dele lá na CCJ. E para quem nos acompanha, entender, gente, o problema de lei não é para debater pauta, não é feito para levantar discussão, isso é audiência pública, isso é audiência pública que se faz, não só se usa, uma instituição que é a lei para fazer isso, isso é o meio errado de se tentar chegar ao lugar certo, isso está errado, não é assim que se faz, para chegar ao lugar certo temos também o caminho certo. Hoje de manhã tínhamos um novo projeto absolutamente impuncional também que altera as escalas, provavelmente mérito, eu nem discuto mérito, não é o mérito que eu estou assistindo ainda, é a impuncionalidade, o projeto foi grandemente impuncional e aí a gente aqui na Comissão tem que discutir um projeto que é o mérito de um projeto que a gente nem deveria estar discutindo, então é muito errado isso, por isso eu vou pedir vistas ao projeto porque na minha opinião esse projeto tem que retornar para a CCJ e normalmente a discussão, se a gente tiver que fazer discussão que essa cara faça através dos instrumentos corretos, audiência pública, reunião ampliada, requerimento, debate em tribuna, mas a gente não pode usar a lei dessa forma, dessa forma, como se fosse apenas uma tribuna, não é isso não, não pode ser assim, então eu peço vistas do projeto para que eu possa fazer um parecer para também, vou apresentar e vou defender apesar das chances de eu ter de vencer qualquer parecer em qualquer condição dessa casa, mas eu vou apresentar. Obrigado deputado Bruno Souza, como você bem falou, a questão de legalidade e constitucionalidade já foi discutida na Comissão de Segurança Pública, agora, a Comissão de Constituição e Justiça aqui nós estamos na Comissão de Segurança Pública, esse é o nobre colega, mas eu quero aproveitar e fazer essa discussão também, acabamos de aprovar aqui um pedido de uma comissão mista do deputado Sargento Lima para discutir o plano de carreira das praças, eu como acompanhei ali por 36 anos dentro da corporação, algumas categorias ficaram prejudicadas nesse andamento aí de carreira, principalmente nós tivemos em torno de quase 20 anos sem nenhum curso de cabo ou de sargento nas corporações, então, teve uma categoria que ficou por muitos anos prejudicada, que é essa categoria hoje dos terceiros sargentos do quadro especial, que eles não tiveram oportunidade de fazer o curso, passaram 20 anos como soldado, alguns agora a cabo naquela época e ficaram também parados como cabo, e hoje estão quase no final de carreira e praticamente estabilizados, sem nenhuma possibilidade de progressão, então, por isso, deputada Paulinha, conversamos e colocamos nessa emenda também a requerida para o terceiro sargento do quadro especial. E a gente também discutir, logicamente, no momento aqui, depois na comissão mista, a forma de dar fluxo na carreira também seria requerida do primeiro sargento para subtenente, mas vamos aguardar, então, o retorno do projeto de lei do deputado Bruno Sousa. Sr. Presidente, se me permite, eu só quero também falar para o Bruno que, de fato, essa matéria foi largamente discutida na CCJ, na qual eu participo, e eu entendo seu ponto de vista, ele tem o período regimental que lhe compete segurar a matéria, mas eu vou lhe dizer uma coisa, Bruno, eu aprendi a trabalhar nessa casa de forma distinta, e eu vou te dizer por que a gente subscreveu essa ação para que ela seguisse, para que ela prosperasse. Quando nós discutimos a Iresa, não sei se vocês lembram, a Iresa começou, a gente pediu, falou na tribuna, fez requerimento, fez audiência, e ela não andava, não andava, não saía do lugar. Aí a gente se juntou, vários deputados, eu, o deputado Maurício Cudlac, o Mocelin, juntamos aí mais uma meia dúzia aqui da casa que se interessa para a segurança pública, fiz um projeto de lei, protocolei e apresentei. para resolver a situação da Iresa. O que aconteceu? O governo acabou tendo que caminhar junto conosco e depois apresentou uma matéria de sua autoria, e a gente conseguiu conquistar esse direito e resolver essa pendência da Iresa. eventualmente, a gente protocolar um projeto de lei é também bater na porta com mais firmeza e dizer para o governo, olha aqui, nós temos um problema se arrastando desde 2011, e por que eu estou motivada a fazer isso? É porque o governador Moisés, com a sua equipe, ele conseguiu trazer o mínimo de estabilidade econômica para esse Estado, para a gente planejar obras, para a gente atender mais que tudo o cidadão, mas para a gente também corrigir distorções históricas. O quadro especial, eu acho que não tem mil homens, gente, é um pessoal que está lá esquecido, que não consegue se enquadrar em lugar nenhum, a gente tem que resolver isso, e eu acho justo, sim, que esta matéria ela seja equacionada, e a nossa força como parlamentares hoje de trazer um projeto de lei, Bruno, é nesse sentido, de fazer o governo enxergar que ele tem uma pendência e que, se ele tem condições econômicas, ele deve resolvê-la, porque a segurança pública, no meu ponto de vista, é um dos temas mais preciosos das políticas públicas estaduais. Ela figura, para mim, como saúde e educação. São as três pautas estratégicas que o governo nunca pode abrir mão. E eu vou dizer para vocês, de fio a pavio, do sargento, do soldado para o coronel, o que está na reserva, o que está na ativa, todo mundo que eu conheço da corporação imunossom, defende e requer, pede, chora para que a gente tome alguma providência e resolva essa distorção. Até porque a gente tem agora uma lei federal que nos faz regredir em termos de benefício e direitos e uma aposentadoria que passa para 35 anos de prestação de serviço, hoje não pode esquecer disso. Até ontem era 30 anos de serviço, agora vai ser 35. então é justo que esse... A gente está falando de carreira, eu estou falando agora tecnicamente, falo isso como falo para os policiais militares e falaria para qualquer outra pessoa. Se você tem um plano de carreira, a pessoa começa no plano de carreira e esse plano de carreira tem um fim, em algum momento esse plano de carreira tem que permitir que esse servidor chegue ao final desse plano. Dentro da lógica da vida é isso, é para isso que a gente tem uma evolução de carreira para a gente. A gente não pode dizer lá que existe uma promoção, um benefício, mas ele... Tudo que ele faça na vida nunca vai fazer ele chegar àquele posto dentro do seu ambiente. Então, por isso que eu acho que essa lei é justa, por isso que eu a defendo. É um problema que o Estado tem condições de absorver e resolver, no meu ponto de vista, pelo que eu entendi das finanças públicas e eu acho se me permite, porque da forma como a Paulinha colocou, parece que eu sou contra o mérito e a Alder é filho mesmo. Não estou aqui questionando o mérito, não. A gente tem que começar a diferenciar as coisas. o que eu estou questionando é que essa casa usualmente pega atalhos para se chegar no lugar certo. Eu sou contra pegar o caminho errado para se chegar no lugar certo. Eu sou contra. Eu acho que nós temos que pegar o caminho certo para chegar no lugar certo. O Brasil é isso. O Brasil é esse país onde nós vivemos pegando atalhos. E, claro, a gente não reclama quando nos beneficia, quando a causa é positiva. Nós julgamos através do nosso julgamento pessoal para a causa positiva. Mas e quando não é? Se nós normalizarmos os atalhos, os caminhos errados para chegar no lugar certo, quando não for algo positivo? E quando não nos beneficiar? E quando for algo contra, gente? Por isso que eu respeito muito a Constituição, apesar de discordar dela, talvez eu seja o maior crítico aqui dentro dela, mas ela existe. É uma instituição que eu preciso respeitar, porque eu não acredito em atalhos para chegar no lugar certo. eu convido os senhores a trazer qualquer divulgado curso na lista aqui. Na minha frente, nenhum, a não ser que invente, vai dizer que o projeto não é impuncional. Mas, normalmente, eu quero fazer um negócio de não é uma questão de mérito. Então, eu só não gosto que seja colocado dessa forma. Quando se a Paulinha fosse a favor do mérito e o Bruno contra, vamos deixar as coisas claras aqui, porque isso não é injusto. as situações devem começar a ser injusto um com o outro aqui. Eu não estou nem discutindo o mérito, eu não estou discutindo a continuidade. Senhor presidente, a gente está em discussão, não pode deixar de falar. Eu não quero, de modo algum, Bruno Sábio, o respeito e o carinho que eu tenho por ti, de colocar numa situação difícil. Eu só quis deixar claro que, para outros casos, esse caminho que a gente adotou foi o que resolveu. O importante é que, depois, a gente tem um assunto resolvido. São formas de visão diferentes e eu respeito o teu ponto de vista, sim, meu amigo. Não pense que a minha colocação teve o sentido de te deixar encurralado, não. É que, de fato, nós estamos na comissão para discutir mérito. Constituição e Justiça foi lá atrás para quem tinha competência de discutir e eu só ingresso nessa ação com essa força porque eu te digo, querido, em outros momentos eu vi que foi agindo assim que a gente conseguiu resolver problemas de forma legal que o Estado enfrenta. Só para te deixar claro que não é nada em relação a CPRF, é uma questão de CNPJ, o CNPJ do Estado nesse momento que eu acho que nesse atalho pode ter uma resolutividade importante para essa causa. E era isso. Obrigada, presidente. Deputada Paulinha, deputado Bruno, eu só gostaria de dizer ao deputado Bruno que ele não deixa de ter a razão dele, mas que para obtermos resultado, e o que nós precisamos, não só aqui na Assembleia, em todos os órgãos do governo, é ter resultado, não dourar pílula, nem nada, mas resolver e ter resultado. O que é que está acontecendo a proposição aí do debate da deputada Paulinha, é uma maneira de ter resultado, não é caminho o Storch, é uma maneira de ter resultado, eu enxergo assim, e quero parabenizar a deputada Paulinha pela defesa que ela fez muito bem feita. Obrigado, deputada Ada. Obrigada, Ada. E eu também concordo, eu tenho pelo menos nesse último mês de abril circulado o Estado e ouvido muitas demandas, e é uma das principais demandas das praças, é o plano de carreira, inclusive nós devemos discutir em breve nessa comissão mista. Eu sei que o comandante-geral aqui da polícia, quanto do corpo de bombeiros, tem um projeto já em andamento nas corporações para a gente, de uma vez por todas, encaminharmos, se possível, até pelo governo do Estado, aqui nesta casa, o plano de carreira das praças. Nós chegamos a encaminhar quando eu estava no comando-geral em 2016 para o governador e ele acabou não encaminhando para a Assembleia um plano de carreira nas praças. E hoje eu acredito que se tudo der certo, até o final desse ano a gente tem aprovado aqui na casa o plano de carreira e isso aqui nada mais é que também já um segmento do plano de carreira que a gente também está discutindo e é plenamente justo. Dando o segmento à pauta, conforme requerimento aprovado na primeira reunião ordinária desta comissão, ouviremos agora o senhor coronel Dionéi Tonetti, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, que fará uma explanação sobre a distribuição do efetivo dos policiais militares recém-formados pelo Estado e também sobre o cronograma de distribuição de viaturas adquirido por meio de emendas parlamentares. Dado o Dionéi, comandante-geral da PM, a palavra está com a vossa excelência. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputada Paulinha, deputado Bruno Souza, deputada Ada, que está nos acompanhando, boa tarde a todos que estão presentes aqui nesse ambiente. é de fato uma situação que nos traz muita estranheza é o quanto as fake news trabalham dentro dos ambientes e produzem notícias não verdadeiras, né? E nós justamente buscamos aqui trazer um esclarecimento sobre. Primeiro, vamos iniciar pelo assunto que eu imagino que seja o mais tranquilo de ser feito. O projeto que a Polícia Militar apresentou aos deputados e tivemos uma participação muito expressiva dos deputados das emendas parlamentares no sentido que nós buscássemos reposicionar equipamentos e materiais para os nossos policiais ao longo de todo o Estado. Dezenove para vinte, nós conseguimos onze milhões dessa casa de emendas parlamentares a orçamento do Estado e foi adquirido sessenta e nove viaturas. Essas viaturas, cada deputado, cada deputada fez a entrega das viaturas nas nossas comunidades porque foi dessa maneira se a viatura está vindo para uma emenda do deputado cabe ao deputado ir lá prestar contas da sua comunidade e entregar para as nossas guarnições para que eles possam trabalhar. Então já fizemos a entrega de sessenta e nove viaturas das aquisições que seriam ainda do orçamento de dois mil e vinte. Em função de atrasos de processos nós acabamos tendo autorização muito tardia no ano ainda de dois mil e vinte e nós não tivemos condições de comprar dentro do ano. Fizemos a entrega nesta casa no dia trinta e um de março e a partir daí foi iniciado o trabalho onde que os deputados foram convidados pelos nossos comandos regionais a fazermos as entregas. É importante dizer à nossa comunidade de que quando o deputado faz a sua emenda ele indica em qual cidade será colocada aquela viatura. Então não cabe aí à polícia militar fazer o juízo de valor sobre a cidade que o deputado escolheu. Isso é importante posicionarmos. Nós temos agora um processo que já está em licitação e há uma dificuldade em função da pandemia de que as empresas montadoras de veículos para fazer a transformação de uma viatura polícia militar está pedindo que nós tenhamos no mínimo cento e cinquenta dias de prazo de entrega depois do contrato. Então nós estamos nessa negociação para fazer a aquisição e agora desta feita são cento e vinte e três viaturas que os deputados nos agraciaram e mais uma vez essas viaturas serão entregues dentro das cidades e das comunidades aonde está sendo feita a oferta pelo deputado. Mais uma vez a polícia militar não tem poder de crivo sobre a distribuição desses equipamentos e continuamos pedindo e agradecendo. Paralelo a isso em agosto do ano passado nós conseguimos autorização do governo do estado o governo Moisés entendeu a carência que tínhamos e nós conseguimos fazer uma aquisição de cento e oitenta e seis SUVs. Aonde é que essas viaturas serão distribuídas? Muito tranquilo. Nós temos nas nossas cidades diversas viaturas 2012 e 2013 a maioria dessas viaturas estão nas pequenas comunidades e hoje é importante dizer que setenta por cento das nossas cidades a gente considera pequenas comunidades são cidades abaixo de dez mil habitantes algumas chegam a treze mil habitantes e que estão lá com viaturas velhas defasadas equipamentos não ajustados então nestas cento e oitenta e seis é uma distribuição técnica por parte da polícia militar então nossos levantamentos de logística vão nos indicar aonde estão essas viaturas velhas que precisam ser substituídas e é dessa maneira que trabalharemos então entregaremos essas viaturas naquelas cidades aonde nós temos viaturas 2012 e 2013 por que que nós temos que trocar viaturas desse processo? Há estudos que dizem que uma viatura operacional e as nossas trabalham 24 horas por dia que elas deveriam ser substituídas a cada cinco anos nós não estamos vencendo essa proposta nós estamos percebam os senhores que estamos voltando a 2012 2013 nesse momento mas há em andamento o maior investimento em segurança pública dos últimos tempos nós estamos só no âmbito da polícia militar nos próximos 12 meses 126 milhões de investimentos esses investimentos serão na compra de equipamentos de inteligência na potencialização das nossas ações equipamentos de proteção individual para que nós tenhamos coletes nós tenhamos novas pistolas novos fuzis e também uma deficiência mais compra de viaturas a nossa proposta é que nós consigamos nos próximos 12 meses substituir as viaturas até o ano de 2016 para que nós tivéssemos novamente economia de manutenção e conseguíssemos manter a proposta então respondendo a primeira pauta que era dizer para onde estão indo e o cronograma de entrega das viaturas de emendas parlamentares acreditamos que a segunda etapa da emenda parlamentar deste ano feita em 20 para 21 seja entregue do metade para o final do segundo semestre essa é a proposta que se imagina mas podem ter certeza e fica o compromisso do comando da corporação de que será ofertada novamente a mesma modalidade de entrega faremos o anúncio aqui nesta casa com os veículos expostos ao entorno e cada deputado novamente será convidado a fazer a entrega nas cidades que forem indicadas e apadrinhadas por cada um dos deputados acreditando que essa demanda das viaturas seja esclarecida passaremos agora a falar sobre as projeções de efetivo da polícia militar primeiro dizer de que lamentavelmente lamentavelmente esta casa fazendo uso de uma metade de uma informação teceu grandes críticas exacerbadas críticas daquilo que não era verdadeiro e isso trouxe desconforto porque buscar esclarecer e correr atrás de uma notícia falsa é difícil de esclarecê-los que bom que bom que a comissão fez esse convite para que nós pudéssemos estar aqui e falarmos um pouco sobre o planejamento da polícia militar no tocante a sua distribuição de efetivo primeiro temos que fazer uma projeção a deputada Paulinha falou sobre os 30 anos de serviço que a corporação exige para passar para a reserva se eu não fizer um planejamento de RH de uma curva de RH eu crio clarões dentro da estrutura e de vez em quando o estado é surpreendido com a redução do seu efetivo porque chega o tempo em que o policial vai para a sua reserva e se não houver um planejamento de inclusão vai gerar essas ondas e isso nós temos que evitar pautado nesse planejamento de RH nós criamos um plano de inclusão na corporação planejado pelo nosso CESIEP no sentido que nós precisamos incluir 500 policiais por ano para que nós consigamos equilibrar esse planejamento de RH e nós tivemos a possibilidade de voltarmos a crescer a polícia militar isso é uma verdade nós tivemos uma redução de efetivo nos últimos três anos fruto de governos que não fizeram inclusão durante os seus governos nós tivemos governos e eu não vou citar aqui o governador não vou citar para para preservar e não parecer que estou fazendo uma manifestação política existiram governos que não fizeram inclusão o governo passou os quatro anos de governo dele e não botou um único agente de segurança pública e são os mesmos que muitas vezes criticam porque não tem lá na frente o efetivo o efetivo foi embora e naquele lapso de tempo cria esses clarões nós temos uma capacidade de formação nós temos uma capacidade de formar 500 homens na nossa na nossa faculdade é importante dizer que o nosso nosso soldado policial militar desde 2009 ele já entra com o nível e superou e hoje ele faz mais um curso de nível e superou na faculdade da polícia militar nós formamos porque temos que ter um capital humano cada vez melhor mais preparado para prestar os serviços a nossa comunidade voltando ao processo no início do ano passado nós fizemos a inclusão de 500 homens fizemos a formação deles utilizamos eles na operação veraneio a operação veraneio é aquele processo que fizemos para garantir que o verão aconteça de forma segura foi o primeiro ano que nós não retiramos policiais do interior do estado para fazer a operação veraneio nós mantivemos todos os policiais do interior do estado e utilizamos os novos policiais para fazer a operação veraneio reduzimos o impacto negativo nas cidades do interior garantimos o pagamento de diárias de forma ajustada aos profissionais novos neste processo da operação veraneio abrimos inscrições para uma janela de movimentações o que é essa janela de movimentações os policiais antigos que já estão formados e trabalhando nas nossas comunidades se inscreve optando locais em que eles desejariam trabalhar feito essa janela nós analisamos aonde nós faríamos a distribuição dos novos então autorizado a movimentação dos antigos os novos foram cobrindo os espaços gerados pelos antigos e aí entra o conceito da distribuição do efetivo não ficaria uma única cidade sem receber a porte de pelo menos um policial militar não ficaria nenhuma organização policial militar seja ela ambiental seja ela rodoviária sem receber a porte de pelo menos um policial militar e foi se estratificando essa distribuição existiu cidades que nós tivemos policiais que se inscreveram para movimentação para diversas cidades dentro dos núcleos a ponto de sair 47 policiais de uma mesma cidade se espalhando na região buscando outros locais de trabalho isso é um movimento que se faz em RH para colocar o policial mais próximo da sua comunidade colocar mais perto da sua família só que não há condições de atender a todos num único momento porque nós tínhamos 500 policiais para serem posicionados para fazer essas liberações foi extremamente exitoso essa janela de movimentações acreditamos que vamos renovar esse mesmo modelo no próximo início de ano porque qual é a proposta que a polícia militar trabalha novamente a previsão da inclusão da conclusão do curso dos atuais alunos é 18 de dezembro 18 de dezembro já estaremos entrando na operação veraneio de novo nós vamos colocá-los novamente no trabalho da operação veraneio teremos condições de manter o policiamento no interior do estado sem haver nenhuma alteração e faremos o planejamento ao final novamente uma janela de movimentações para perguntar para aquele policial mais antigo se ele tem o desejo de ser movimentado e os novos entram para fazer o posicionamento o que aconteceu que eu digo que uma meia informação chegou nesta casa só chegou a informação dos novos que estavam preenchendo os espaços da janela de movimentação não chegou a informação da janela de movimentação então quando se pega a planilha de distribuição do efetivo em resumo nós colocamos a distribuição em todas as regiões do estado a região oeste que digo o início de santa catarina é lá em Dionísio Serqueira lá no início de santa catarina nós colocamos efetivo em todas aquelas regiões e viemos trazendo e toda a faixa litorânea também foi atendida o conceito do comando trazer equilíbrio à segurança pública por muito tempo o estado causou desequilíbrio quando ele atendia de forma atendendo vontades próprias atendia determinadas regiões e esqueciam as outras e desta vez nós fizemos um trabalho de apresentar esse modelo de entregarmos efetivo para todos os locais voltando à questão das inclusões e é importante que se diga isso aqui quando se planeja uma inclusão de efetivo se faz um processo junto ao governo do estado solicitando autorização você faz um planejamento esse planejamento tem um objeto e o objeto passa a ser o número das vagas que se busca autorizar nós estamos falando do edital processo 042 ele é de 19 ainda quando nós pedimos ao governo do estado o objeto mil vagas para serem ativadas são esses últimos 500 que estão aqui nós estamos concluindo o objeto daquele edital temos uma outra demanda nós não falamos dos nossos oficiais ainda nós ficamos com a nossa academia de formação de oficiais fechada desde 16 nos arrastando com um único edital que tinha um objeto de 70 vagas e que só conseguimos desenrolar esse edital no último ano estamos com a nossa academia novamente formando oficiais então é importante que se posicione da seguinte maneira se faz controle de efetivo se faz gestão de RH quando se faz planejamento de inclusão eu tenho uma proposta e a nossa proposta foi apresentada ao governo de que esse plano ele tem que acontecer em 5 anos cada ano incluindo novos 500 policiais para que nós tenhamos condições a partir de final de 2022 de voltarmos a crescer no efetivo da polícia militar mas uma outra situação presidente se me permite sempre se fala de que nós temos hoje um efetivo menor em comparação com a década de 80 década de 80 nós levávamos em torno de 4 horas e meia para atender uma ocorrência hoje nós levamos 15 minutos na década de 80 nós levávamos de 8 a 10 horas para deslocar o nosso efetivo nos crimes de menor potencial para uma delegacia hoje nós marcamos a audiência no GCRIM no teto da viatura no nosso tablet nós potencializamos as ações dos nossos policiais e nós fizemos com que nós dependêssemos menos daquela quantidade de efetivo que tínhamos antes é importante posicionar de que nós não podemos imaginar simplesmente um servidor de segurança pública como uma mão de obra ele tem que ser um profissional altamente qualificado capaz de intervir nas ações sociais e combate à criminalidade com eficiência e eficácia e é dessa maneira que nós vamos continuar trabalhando planejando potencializando utilizando o recurso de inteligência artificial melhorando o conceito sempre de potencializar as ações dos nossos homens eu sempre brinco que em toda manifestação eu costumo botar um dedo na ferida aqui vem o dedo na ferida aqui da LESC e eu falo isso com muita tranquilidade a LESC tem nos seus quadros policiais ativos superior a 70% das cidades de Santa Catarina precisamos melhorar o modelo de prestar serviço de segurança nas casas militares dentro da LESC também nós precisamos aportar aqui uma outra forma substituindo e melhorando a otimização dos nossos policiais que aqui estejam presentes para que nós ampliemos o serviço do policial para sua comunidade e aí é importante que nós tenhamos tranquilidade de discutir de forma clara quando se fala em militar temporário ninguém está falando em polícia temporária não se deve distorcer o que se fala nós estamos falando em militar temporário nós temos hoje muitas atividades administrativas que são feitas por policiais e nós podemos colocar militar temporário para fazer essas funções administrativas no interior dos nossos quartéis no interior das nossas diretorias e nós conseguimos pegar esse policial remunerado treinado capacitado para ser agente de segurança e colocá-los efetivamente no serviço de agente de segurança então é importante deputado que quando se aporta alguns conceitos novos que se busque entender a origem e o planejamento daquela origem militar temporário é sim uma forma moderna de gestão e que nós precisamos avançar cada vez mais nesse conceito para que nós garantíssemos que os nossos policiais estejam efetivamente a serviço da sua comunidade sobre o plano de carreira que foi falado nessa nessa casa e é importante que se diga nós precisamos sim trabalhar o plano de carreira nós precisamos melhorar sim o plano de carreira mas eu digo nós não podemos matar meritocracia no plano de carreira a meritocracia é aquele soldado que estuda passa para o curso de cabo estuda e passa para o curso de sargento e avança na sua carreira quando a gente fala em quadro especial é aquele que muitas vezes não teve a capacidade operacional técnica de passar no curso e escolhe o quadro especial nós temos que buscar uma maneira de trazer esse pessoal do quadro especial de volta para a carreira mas nós não podemos matar a meritocracia então nós temos que ter uma dosagem equilibrada dentro desse processo que se pretende instaurar nós temos os dois estados maiores para que se entenda o que é o estado maior o estado maior é um staff de gestão e de comando onde nós temos múltiplos conhecimentos que são trabalhados nesse staff que se chama estado maior está sendo discutido no bombeiro militar e na polícia militar os planos de carreira chegamos no ponto que juntamos agora os dois staffs de comando do bombeiro e da polícia militar e estamos avançando na discussão do plano de carreira para que nós não podemos trazer prejuízos a alguém nós temos que tentar trazer melhoramento a carreira de todos sem que nós trouxéssemos prejuízos ao nosso efetivo então contem com as corporações militares em serem parceiros na construção de um plano de carreira que traga bons benefícios a todos os policiais senhor presidente se tiver alguma indagação específica eu estou à disposição obrigado comandante e eu quero também já agradecer pela explanação por ter aceito o nosso convite de ter estado aqui presente fazendo essa explanação essa explicação que eu já tinha essas informações eu tinha conhecimento mas muitas vezes alguns colegas eles gostariam de ouvir da sua própria pessoa essas informações por exemplo Itajaí foi uma das cidades que saíram 47 e pediram transferência então se for 47 para lá se eu tenho só metade da informação por que 47 em Itajaí e por exemplo balneário ninguém se de repente balneário ninguém saiu ninguém entrou fica igual se sair 47 Itajaí entrar 47 fica tudo igual então essa explicação foi muito salutar e um cálculo é muito simples se tiver um policial em cada cidade e mais um nas companhias e batalhões especializados nós já teríamos em média um e meio cada cidade de 500 vai dar 350 mais ou menos dá um policial e meio então não tenha muito o que ser feito então mais foi ajustes de transferência de pessoal antigo que é com justiça foram transferidos para cidades onde eles gostariam de trabalhar e os mais novos foram ocupar o lugar daqueles mais antigos ficando em média de um e meio por cidade a mais essas informações é bom colocar queria só fazer uma pequena ressalva ali na questão do quadro especial eu concordo que tem que ter a meritocracia mas você tem que oportunizar a meritocracia e nós tivemos nas corporações temos que fazer esse resgate histórico dos quase 20 anos sem oportunizar eu fazer um curso de cabo e o curso de sargento e esse pessoal ficou por muitos anos sem se oportunizar a eles esses cursos então é esse pessoal que a gente gostaria de ser resgatado não o pessoal novo que não está tendo oportunidade porque todos os anos agora inclusive está em lei o número de cabos e soldados para cada corporação a quantidade que tem que ter também quero cumprimentar aqui o coronel Pontes subcomandante-geral major Mapelli que está acompanhando o nosso colega Ricardo coronel Ricardo que é chefe da casa militar da assembleia o coronel Cel presidente da CORS que está conosco e eu passo agora eu submeto a palavra aberta aqui ao questionamento para os demais colegas se querem fazer algum questionamento quero sim primeiro eu quero agradecer ao coronel de Oney pela sua exposição de motivos e dizer que eu não coaduno com a injustiça que foi proclamada aqui a alguns ventos por falta de informação acerca da postura da polícia militar na distribuição de efetivo então logo chegou o comentário para mim é quando a gente ouviu imediatamente eu procurei o coronel de Oney e fiquei sentida que a casa tivesse feito uma manifestação tão injusta porque penso eu que a política pública de segurança pública ela tem que ser protegida de qualquer viés político ideológico ou de grupo A de grupo B de grupo C nós não podemos fazer isso com a polícia então eu eu sou testemunha do seu trabalho do trabalho que vem sendo seguido pela corporação ao longo dos anos acompanhei pelas suas mãos as planilhas de distribuição de policial é claro que a gente tem demandas pontuais assim a cidade de Camboriú por exemplo esses dias eu estive visitando a cidade o que os vereadores me disseram Paulinha do céu nós vamos ter quatro policiais dois vão para a reserva outro ficou doente não vai mais eles têm a despeito de toda a distribuição que foi feita quatro quadros da polícia militar vão deixar a corporação nos próximos dias ou deixaram ou estão deixando a polícia não consegue por conta de uma política que não previu a substituição efetiva ao longo dos anos repor esse quantitativo de pessoas que deixam as corporações ano a ano mas a gente começou um processo com esses 500 agora e eu acho que a gente tem que ter esse olhar para frente eu tenho conheço comandantes que estão em cidades que tem situações de risco mais agravado que tem grande preocupação com essa reposição dos que continuam porque a cada dia que passa alguém entra para a reserva alguém se aposenta alguém deixa a carreira essa que é a verdade então assim é quase que enxugar gelo hoje a gente não vai resolver esse problema de um dia para o outro mas eu quero defender aqui a sua altivez e a sua distribuição equânime e técnica nesse momento com esses policiais que ingressaram na carreira e pedir que vossa excelência continue tendo vossa excelência o coronel Pontes tendo esse olhar sensível eu não acho que um policial gente tem que ser transferido para uma cidade por conta de um pedido de um deputado não porque todas as cidades elas têm demandas e algumas mais do que outras mas eu peço advogo aqui para que vossas excelências também consigam dentro dos arranjos possíveis manter essa atenção para as baixas que a gente vem tendo ao longo do tempo quero também lhe parabenizar pelos investimentos ao governador Moisés pelo anúncio pouco antes desse último seu afastamento ele derrogou a segurança pública não só a polícia militar mas para toda a segurança pública do estado de Santa Catarina um investimento altíssimo como nós nunca tivemos num único momento e que benza a Deus ele possa servir ser útil na questão de equipamentos e tudo mais e de contratação evidentemente de reforço de novas equipes para toda a equipe da segurança pública e sobre essa ponderação do quadro especial eu vou dizer uma opinião pessoal minha não sei eu por mim o quadro especial não deveria existir ele tem que ser preparado para sua extinção essa é a minha visão eu concordo contigo que a gente tem que ter a meritocracia no meu ponto de vista o quadro especial foi um instrumento necessário pontual quando a polícia fez a reforma do seu modo de admissão da qualificação do seu profissional também concordo com o coronel Mocelin quando ele ele aponta que a gente teve aí um período de retrocesso se criou um plano de carreira que não permitiu por várias gerações que as pessoas tivessem a chance de ascender a meritocracia por exemplo que a gente defendeu também ela não foi sequer permitida então a gente tem uma questão de direitos que a gente precisa de uma vez por todas como Estado colocar a mão nisso e dizer pessoal nós vamos ter esse tipo de método aqui amparado na meritocracia e vocês vão saber que a carreira é essa quadro especial eu também acho que não é uma alternativa para a gente enquanto carreira francamente assim essa é a minha opinião mas quero aqui reforçar a minha fala na defesa dos instrumentos legais da segurança pública mais uma vez enaltecer o seu trabalho coronel Dioner e agradecer por tudo que tem feito por nós aí dizer que o coronel Ricardo aqui nos representa grandiosamente bem e falar da relevância que a gente também tem quanto poder e o quanto a gente também tem essa necessidade de manter aqui a força policial presente no nosso poder hoje a gente vive um momento pandêmico de poucas tempestades mas a gente mas a gente tem aqui também a salvaguarda de um espaço que precisa da presença da polícia militar eu não consigo ver por mais que eu respeite o trabalho da segurança privada mas eu não consigo ver em algumas funções aqui dentro do parlamento espaço para substituição plena dessa função por isso que a gente precisa dos meninos por aqui mais um pouco o certo é que a gente tenha mãos pernas braços enquanto estado para prover a força policial necessária para todas as cidades um processo que se reiniciou nesse governo era isso obrigada obrigada Paulinha mais algum colega gostaria de fazer uso da palavra eu presidente a minha mãozinha está aí na tela faz toda a vida qual a palavra deputada não olhou a minha mãozinha aí só enxergava só o rosto na sua mão não consigo ver a mãozinha está lá em cima olha estou pedindo ó quero cumprimentar em nome do coronel Deney a toda a corporação eu sei que essa luta é árdua é difícil e coronel já tem tempo né olha quando eu era secretário de justiça essa luta já existia na verdade e contem sempre com meu apoio com a minha dedicação e acho sim que o estado tem que dar valorizar muito né o plano de carreira dos policiais porque o tripé do estado na minha ótica né sem muitas delongas tá mas na minha ótica o tripé do estado é a segurança saúde e educação esse é o tripé que sustenta o estado e o governo certo e vocês estão incluídos nesse tripé óbvio né quero dizer pro senhor também que eu destinei né destinei é mais fácil dizer porque eu acho gozado quando dizem eu doei dois carros eu destinei o dinheiro do governo né para o município de Lauro Miller e para o município de Moro da Fumaça com viatura né em função inclusive o coronel Johnny do programa Catarina que é um programa maravilhoso ele começou em Chapecó não é espalhou-se pelo pelo estado inteiro foi exemplo modelo para o estado inteiro ele é maravilhoso só que depois eu vou mandar um ofício para o senhor tá eu não vou ficar perguntando aqui agora porque vai ficar muita belonga muita confusão em quantos municípios dispõem né a rede Catarina qual é efetivo que está destacado para este projeto da rede Catarina porque o senhor sabe que a minha bandeira sempre foi em defesa da mulher menos favorecida e da mulher que sofre agressão certo e esse destino que eu dei ao Morro da Fumaça e ao Lauro Miller foi o que eu pude fazer por enquanto mas já estou destinando mais né e a gente procura fazer a parte da gente então conte sempre comigo eu acho que tem que contar com todos os parlamentares para que de uma vez por todas nasça essa criança né que é o plano de carreira de vocês porque já faz tempo né isso aí eu sei eu estou no quarto mandato eu estou acompanhando isso há quanto tempo né e tem horas assim que chega a me irritar entendeu porque não depende de nós não depende de nós nós só podemos o que fazer as audiências ou criticar ou elogiar e legislar né quem tem a caneta na mão não são os deputados deputados podem opinar podem dar sugestão né como a gente está fazendo aqui agora né com o senhor e muito orgulho comanda muito bem nosso estado é muito elogiado de onde eu vou e a gente vai ajudar o que pode senhor conte comigo que o senhor sabe disso e o senhor me conhece tá bom não vou fazer muitas delongas porque juro por Deus tudo que foi falado aí hoje é a décima vez que eu escuto em outras palavras com outros parlamentares mas é sempre a mesma tecla e nós precisamos de resultado e não de blá 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 é isso que eu peço tá bom um abraço coronel tudo de bom boa sorte sucesso sempre obrigado deputada se o presidente me permitir nós estamos em 97 cidades com a rede catarina nós temos um projeto agora aprovado pelo ministério da mulher famílias e direitos humanos aonde nós vamos conseguir colocar deputada um sistema eletrônico com inteligência artificial nós faremos um monitoramento do agressor e nós vamos chegar proteger a mulher antes do agressor chegar novamente a presença dela esse projeto é importante deputada palmas 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 maravilha esse projeto quando nós apresentamos a ideia para a ministra da mares ela ficou encantada nós estamos trabalhando no projeto é um projeto de 1 milhão e 600 de investimento federal em santa catarina e a ideia é de que nós sejamos o case para ser levado para o Brasil depois o processo é de reconhecimento facial georreferenciamento o agressor vai ser reconhecido pelos nossos sistemas todas as câmeras instaladas no entorno vão estar monitorando e nós temos o nosso PMSC cidadão o nosso botão do pânico que é a toda medida protetiva ofertado a atualização do sistema para que a mulher vítima da agressão possa ter esse movimento então nós vamos usar a inteligência artificial e a nossa guarnição que estiver mais perto daquele local vai receber o alerta no mobile no sistema de SAD onde nós trabalhamos e nós faremos aí sim pela primeira vez eu tenho dito isso a proteção das mulheres a senhora sabe a dificuldade que é de uma mulher vencer as amarras sociais e sair e fazer a denúncia e muitas vezes ela faz a denúncia oferta e o Estado não consegue protegê-la então nós temos que criar mecanismos nós temos que criar mecanismos para que de fato o Estado proteja as mulheres que são vítimas de violência e eu conto sempre com o seu apoio eu sei que a senhora é bastante aguerrida nesse conceito também junto ao Ministério pode contar comigo coronel muito obrigado valeu não estava sabendo eu conheço bem o programa de Catarina que a minha filha trabalha nele lá em Balneário e elogia muito e gosta e parabéns pelo trabalho que estão fazendo mas algum colega gostaria de fazer algum questionamento comentário eu gostaria de fazer um comentário final eu como eu acompanhei a corporação desde 83 quando foi minha inclusão lá em Chapecó e nós temos um período de seis anos sem inclusão e isso a gente está sentindo hoje até dificuldades da gente conseguir repor o efetivo então todas as cidades querem mais efetivo mas com inteligência com critérios com a qualificação principalmente dos nossos profissionais nós temos conseguido resultados excepcionais isso tanto prova que os índices de segurança pública de os índices de redução de criminalidade nos últimos anos eles estão ano a ano diminuindo e prova de que o caminho que a polícia militar está seguindo está no caminho certo então eu quero dar os parabéns nós precisamos valorizar os nossos profissionais e eu falo isso porque nós temos sete anos sete anos sem nenhum tipo de reposição salarial para a segurança pública então nós estamos trabalhando junto ao governo as associações militares tanto de oficiais e praças temos debatido já desde o início de 2019 com inúmeras reuniões e precisamos retomar essas negociações para que aporte aqui na casa o mais breve possível o projeto de reposição salarial da segurança pública e eu que eu tenho certeza Paulinha quero te agradecer por ser uma grande batalhadora na defesa dos policiais e da segurança pública assim como assim como todos os nossos parlamentares de uma forma geral tem defendido com muita garra a questão da defesa da segurança pública e eu então eu quero aqui te agradecer também pela tua presença te colocar aqui mais precisar fazer mais algum esclarecimento algumas palavras finais fica à vontade bom presidente eu que agradeço a oportunidade de poder ter vindo aqui trazer informações eu tenho dito com muita tranquilidade de que o comando da corporação ele é feito por várias mãos os meus coronéis são a minha primeira linha de staff de comando e nós trabalhamos planejando efetivamente as ações que a polícia militar irá tomar e estamos perfeitamente tranquilos no sentido de que somos transparentes em tudo que fazemos porque há um planejamento operacional há uma expectativa quando se fala na redução de criminalidade nós trabalhamos os conceitos mudamos a forma de emprego operacional paramos de fazer a transposição de efetivo entre regiões para fazer operações eu tirava efetivo de uma região para fazer operação na outra aí desabava os números do outro lado hoje nós trabalhamos com o sistema de inteligência de forma antecipada nós nos antecipamos as ocorrências reduzimos confrontos e letalidades e melhoramos muito a atuação dos nossos policiais então eu tenho que elogiar os nossos policiais que trabalham dentro desse novo conceito o meu subcomandante que faz esse aporte operacional no sentido de que nós estamos derrubando os índices criminais em Santa Catarina e garantindo qualidade ao nosso policial nós estamos ofertando equipamentos de segurança planejamento de materiais temos um projeto deputado foi construído e é importante dizer isso a bancada federal nos apoiou num projeto nós conseguimos um investimento em Brasília de 19 milhões e 200 mil reais serão empregados na compra de viaturas blindadas nós colocaremos 10 viaturas blindadas no BOP 10 viaturas blindadas no Choque e colocaremos uma viatura blindada em cada um dos táticos que nós temos no Estado aonde nós tivermos um tático nós teremos equipamentos de proteção porque nós temos que ter um policial preparado para agir próximo da sociedade mas ele tem que estar protegido no momento do enfrentamento que infelizmente tem acontecido por muitas vezes esse enfrentamento ele tem que estar no mínimo com a proteção dos equipamentos individuais quem está próximo sabe que eu tinha feito uma proposta quando eu assumi o comando eu peguei o meu colete e devolvi botei na guarda e disse distribua para os demais trabalharem eu só fui pegar o meu colete quando em agosto do ano passado nós conseguimos botar colete para todo mundo de novo são coisas que a gente não conta não espalha não tira imagem mas é dessa forma que eu trabalho eu vou continuar trabalhando para fortalecer a nossa instituição não tenho preocupação nenhuma com a minha imagem pessoal eu tenho preocupação com a nossa instituição com o nosso efetivo e é dessa forma presidente e deputados que nos acompanham que nós continuaremos trabalhando fortalecendo a instituição quando o senhor fala dos sete anos que estamos sem receber reposição salarial temos que ter isso de forma muito clara são vários governos que passaram aí e se omitiram de dar essa reposição então quando quando esse projeto aportar aqui nessa casa que ele tenha o devido trato a celeridade e eu tenho pedido que esse projeto tem que ser aprovado esse ano para que no dia primeiro de janeiro quando a lei 173 nos permitir nós tenhamos condições de já aportar recursos e eu digo principalmente aos nossos cabos soldados e terceiros sargentos da reserva que com a mudança que houve nas regras de proteção social estão pagando 10,5% do seu salário coisa que não faziam pela regra de transição então nós temos que entrar e peço isso que o projeto preveja que no mínimo em janeiro nós tenhamos 10,5% para fechar a conta para que parem de tirar recursos dos nossos inativos então isso é uma série de planejamento são muitas ações que temos que fazer e contem sempre com a polícia militar para continuar construindo um estado mais seguro porque o tripé que a deputada Ada fala saúde, educação e segurança se nós temos segurança nós temos condições de ofertar saúde e educação o inverso não é possível Coronel desculpa desculpa ele interromper o presidente só para me pedir licença eu realmente preciso ir em razão de outros compromissos agendados muito obrigada tá obrigada tchau parabéns gente obrigado Paulinha faltava dizer só meu muito obrigado para finalizar então eu quero também fazer alguns pequenos comentários todos sempre que falam o tripó é segurança pública saúde e educação a saúde no Brasil e no estado tem 12% com verba garantido que é o orçamento do estado tem que ser canalizado para a saúde 25% para a educação concordam? quanto é que tem para a segurança pública se ela é tão importante assim por que nós não temos uma verba carimbada um orçamento garantido para a segurança pública poder fazer investimento na segurança pública isso é um trabalho que a gente também tem que fazer uma outra coisa que a gente circulando e visitando os nossos quartéis é um comentário que a gente percebe e aqui dentro às vezes alguns comentários de alguns colegas parece que ainda que a gente tem oficiais e praças como um antagonista do outro um trabalhando contrário aos outros eu quero dizer assim para nós para quem nos assiste através da TVA que atualmente há uma harmonia muito grande entre oficiais e praças é um tentando ajudar o outro trabalhamos de forma para que a sociedade seja atendida soldado não tem medo de oficial não tem receio de oficial o que ele tem ele tem mais receio do bandido da imprensa do ministério público do juiz do que dos oficiais internamente tem uma harmonia muito grande mas a questão dessa audiência de custódia que muitas vezes o policial prende o bandido e vai lá e o juiz pergunta para o bandido se ele foi bem tratado sem perguntar para o policial se ele foi como é que foi a ocorrência tem causado muitas vezes um desconforto muito grande até um desânimo na tropa nós precisamos mudar alguma coisa na legislação para que os policiais se sintam realmente assegurados para fazer o seu trabalho e que eles sejam valorizados no dia a dia então eu quero aqui agradecer mais uma vez a tua vinda a tua explicação agradecer a presença dos demais oficiais Cornel Pontes Major Mapelli Cornel Céu presidente da nossa associação dos oficiais a CORS o Cornel Ricardo nossa presidenta o comandante da chefe da Casa Militar todos os demais colegas que participaram da Comissão de Segurança Pública e não havendo mais assunto a tratar eu declaro encerrada a presente reunião obrigado a todos pessoal e aí o o o o o o o o Tchau, tchau.